E aí, seres iluminados da Terra? Sim, seres de luz. Tudo bem? Aqui é o Walter. Sim, ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia no país da Raluca. É, no país da Blaze, dos influencers digitais, não é? Bem, é mais ou menos isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero comentar a respeito dessa treta toda de youtubers, né? Essa treta toda envolvendo a Blaze, que é o hype da vez. Quer ganhar visualização? Falem da Blaze, não é verdade? Garanta sua grana extra no Blaze. Faziada, vou jogar um pouquinho na Blaze. Meu Deus, 84 mil reais. Meu jogo favorito na Blaze. Eu estou aqui na Blaze. 129 mil, mano. Eu fiz uma banca de 200 mil reais, meu irmão. Patrocinado pela Blaze. Isso mesmo. É isso mesmo. Olha só. Vou falar sobre isso, tá? Vou expor minha opinião. E bem, se inscreve no canal, que não custa nada, né? Já se inscreve na porra do canal, tudo bem? E já deixe nos comentários. Fala, Walter. Estou aqui. Fala, Walter. Estou aqui. Enquanto isso mesmo, eu tomo a minha água da pura. Pura como a sua consciência. Pura como o seu coraçãozinho gelado, não é? E antes de começarmos, eu quero mandar um parabéns pra você, nessa data querida, pra Ana Paula Galvani, que tá fazendo 42 anos. Ela é de São Paulo. Vejam só. Estão me assistindo de São Paulo, capital, não é? Ana Paula, parabéns. Muitos anos de vida. Que Deus abençoe. Sucesso na sua vida. E já deixe nos comentários. Fala, Walter. Estou aqui. Tudo bem? Enquanto eu bebo a minha água da pura. Tudo bem. Hora da puta. Não, vou tirar isso daqui, porque vai que cai em cima do teclado e eu tenho que comprar outro teclado, né? Hora da putaria. É, hora da putaria, não é? Primeiro, vamos ver o que o Walter, de dois meses atrás, falou sobre essa porra toda, tá? Vamos ver aqui. O que o Walter, de dois meses atrás, falou sobre isso. Fala, Walter. Fala, Walter. Vejam só os influenciadores digitais. É, você é fã do influenciador digital? Ah, do Tociello, do Everton Zoy, não é? Hum? Do Michael Kister, que mais? Do Carlinhos Maia. Do Felipe Neto. Dessa galerinha da Beautiful People, não é verdade? Desses psicos famosos da internet. E eles venderam a sua alma para o diabo. Esse cara vende a sua alma para o diabo. Pra eles, foda-se. Isso você tá perdendo. Eles querem ganhar o dele. Entendeu? Pronto. Falei isso há dois meses atrás. É claro que um canal pequeno como o meu, que tem 10 mil inscritos, teve 1.300 visualizações, não ia chegar pra tanta gente. Mas, tem um canal que chama Daniel Penin. O cara fez um vídeo falando sobre a Blaze, né? Sobre, enfim, como funcionava, né? Como funciona, né? Essa questão de influenciadores fazendo em parceria e tal. E postou. Que é esse canal aqui, ó. Daniel Penin, né? Esse camarada aqui. Quando ele postou, o vídeo dele ainda está, né? Lá. Conta com 3.500.000 visualizações. Depois que ele postou esse vídeo, aí estourou. A banca estourou. Aí o povo ficou doido, né? Porque pegou todos os influenciadores. É como eu falo, né? A gente não pode confiar em discurso barato. Entende o que eu tô falando? Esse é o problema das pessoas. Eles confiam demais em discurso barato. Aí entra Cossielo, Flow, esses youtubers de merda que você conhece. Felipe Neto, o que esperar? Cara, vamos lá. O que você espera do Brasil aonde um dos influenciadores mais famosos? Cara, querendo ou não, por mais que o conteúdo que ele tem é um conteúdo de merda, um dos influenciadores mais famosos é o Felipe Neto do lado do presidente que já foi ex-presidiário. O que você espera de um Brasil desse? Fala pra mim. Aí as pessoas caem nesse discurso barato. Aí tem o Flow, tem o Felipe Neto, tem o Michael Kisser, tem o Peter do A-Nerd. Quem diria o Peter do A-Nerd, hein? A-Nerd, Peter Jordan. Porque ainda não, você olha pra ele, ele te passa uma segurança quando ele fala. Ele também entrou na onda. E muitos vieram com essa desculpa, né? Ah, mas era contrato, nós não sabíamos e blá, blá, blá. Não tem como você não saber. Primeiro porque cassino no Brasil é proibido, né? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Primeiro por conta do hype, é claro, não sou idiota. E segundo porque eu conheço pessoas que também já participaram da Blaze, conheço muita gente. Inclusive uma pessoa que tá no meu grupo do WhatsApp e já participou da Blaze e se fudeu também. Então é algo que pega as pessoas do Brasil inteiro. Tanto pessoas pequenas, comuns, como eu e você, como pessoas grandes, entende o que eu tô falando? Aí pega o Neymar. Aí quando você vê o Neymar, ou vê esses youtubers divulgando esse tipo de coisa, bem, você fala assim, por que não? Por que não? Porque é o seguinte, você vê um Michael Kister, né? Fazendo as propagandazinhas dele, olha o avião subindo, pof! Olha, 3 mil reais. O cara olha assim, puta que pariu, eu preciso disso. Já tá vivendo uma... Tem uma, como é que se diz? Já tá vivendo uma crise financeira, né? Já está fragilizado financeiramente falando. A pessoa vê uma coisa daquela, olha aquilo lá com uma luz no fim do túnel. Só que, na verdade, essa luz no fim do túnel é uma locomotiva vindo em sua direção. Porque não tem como você ganhar na Blaze, não tem como você ganhar nessas merdas. Não ganha. Primeiro que quando você faz o depósito, você só pode retirar quando atingir um certo valor, né? Você nunca alcança esse valor, nunca. Você só perde, só perde. Eu já recebi... Ó, pra você ver, o meu canal tem 10 mil inscritos. Eu já recebi um e-mail, já entraram em contato comigo, pra mim fazer propaganda de cassino, só que não é a Blaze. Porque Blaze tem que ter uma quantidade... Você tem que ser um youtuber grande, né? Mas um cassino pequeno... Eu até... Não sei se eu já mostrei os prints da conversa. Mandei eles e virem a puta que pariu. Porque é o seguinte, a gente não é inocente. Os youtubers não são inocentes. São todo mundo adulto. Todo mundo sabe o que tá fazendo, velho. Entende o que eu tô falando? Então você vier que esse papo furado... Ai, eu preciso... Rapaz, o tamanho do bizorro ali, velho. Ah, foi embora. Ufa! Ó, você... Não, um bizorro desse tamanho. Se você esperar... Até perdi o raciocínio, velho. É... Pô, perdi o raciocínio. Que merda! É tipo assim... Você esperar que as coisas aconteçam na sua vida por conta de apostas... Você se fode, tá? Igual PixBet, que é esses jogos de apostas de futebol. Que também se mostrou fraudulenta, né? Quantos jogadores de futebol estão sendo pegos, né? Porque foram comprados por esses jogos de apostas. Esses aplicativos de cassino, né? Não aplicativos, né? Na verdade, não pode ter aplicativo. Você tem que entrar no site e jogar. Então, assim... Não pode ter aplicativo. Você não pode ter da PixBet, né? Desse time de jogo. Mas, enfim... Nossa, o bizorro tirou totalmente minha concentração. Caralho! Enfim... Aí, o que acontece? Alguns youtubers se manifestaram, né? Dizendo... Se pronunciaram. Falando... Ah, eu errei. Tá igual. Michael Kister mesmo. É um canal grande no YouTube. Ele se pronunciou dizendo que errou. Ah, então... Não sei o quê. Você não pode jogar pedra no cara. O cara realmente reconheceu que errou e falou que não vai fazer mais. Você nunca errou também, né? Não fala pra mim. Nunca errou? Você nunca cometeu o erro? Você nunca vacilou, não? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E foi errado? Foi. Mas ele reconheceu e vai parar. O Peter também. Agora, o problema é quando as pessoas sabem que fizeram errado, sabem que estão fazendo merda e continuam perpetuando nisso, né? Quando esse cara fez isso aqui, tem um canal que é esse aqui, ó. Do New York merda e New York treta. Isso mesmo. New York treta. Aí, eles são patrocinados pela Blaze, tá? Eles também são patrocinados. Ó, pra quem não sabe, a Blaze paga milhões pra essa galera, tá? Pro Felipe Neto é 50 milhões. Pro Neymar, 50 milhões. Mas, pra essa galera aqui, 300 mil, 500 mil reais, né? É uma grana gorda. Quando você olha assim, fala, puta que pariu, 500 mil reais? É muito dinheiro, velho. Então, eles defendem. Eles defendem algo que realmente prejudica as pessoas. Esse tipo de cara aqui, ó, ele deveria tomar no cu dele, velho. Esse cara aqui, sim, tinha que perder inscrito, velho. Na minha humilde opinião. Porque quando você faz merda e assume o seu erro e fala que não vai fazer mais, tá tudo certo. Quando você faz merda e continua perpetuando naquela merda, você fala, pô, esse cara não tem valor nenhum. Porque o que dá visualização pra ele, o que dá monetização pra ele, somos nós, não é? Então, se uma pessoa chega em você e começa a falar coisas pra você fazer que vai prejudicar a sua vida, vai, não faz sentido você acompanhar uma pessoa dessa, concorda comigo? Enfim. Aí esse idiota aqui começou a criticar o Penin, o Daniel Penin, aquele que fez o vídeo da Blaze expondo todo mundo. Não é? Olha só. O Penin publicou há nove dias atrás o vídeo intitulado como Blaze, Tire dos Pobres e Dê aos Influentes. No vídeo, ele falou sobre coisas como, por exemplo, os motivos que cassinos são proibidos no Brasil, como a Blaze paga seus influenciadores, as reclamações que a Blaze recebe, entre outros temas. Óbvio que muitas das coisas que ele falou já tinham sido faladas por outros influenciadores e, no final de tudo, não prova absolutamente nada. Pra quem não sabe, nós do New York Treta temos a Blaze como patrocinadora do canal. Nós do New York Treta temos a Blaze como patrocinadora do canal. E não prova nada, dizendo eles que foram plagiados e tal, né? Bem, eu também fiz um vídeo, não é? As informações que eu peguei na internet, que eu busquei, é a mesma que o Penin falou. Ninguém tá plagiando ninguém. São fatos. E um cara desse que não sabe diferenciar fatos de plágio é um animal. É um animal. Entende o que eu tô falando? Aí, enfim. Aí, uma desgraça dessa aqui que tem relevância na internet. Tem relevância na internet, não é? Aí entra o Felipe Neto. Eu vou fazer uma livezinha fechada pra comentar sobre o caso. Esse corno do caralho. Olha aqui. Blaze, Blaze, Blaze. Você acha que um cara desse aqui não sabe que esse negócio leva as pessoas pro buraco? Deixa eu te falar. Você confia nessas pessoas? Porque o pior problema das pessoas é confiar nesse tipo de pessoa aqui. Confiar em um influencer. Influencer. Olha que desgraça. Influencer. Aí ele falou que ia fazer um videozinho. Vou fazer um videozinho. Fechada pra explicar a situação, né? Ou seja, tá cagando. Porque, de fato, ele não reconheceu o erro. Mas é como eu falei, né? O que esperar do Brasil? O que esperar de um cara desse? Bem, um cara desse aqui que tem relevância que só fala merda. Só fala merda. Não é? O que você espera? Você pega o Felipe Neto aqui da vida? Olha só. Vamos ver aqui comigo. Assista comigo. Felipe Neto e Lula, né? Pra quem não sabe, Felipe Neto faz parte da Liga da Justiça da Internet. Ele que vai combater o discurso de ódio. Vejam só você, não é? Aqui, olha só. Vê se não é uma hipocrisia do caralho. Sério. Agora falando sério. O que que leva alguém a ter votado no PT? Não, não é uma boa. Eu queria muito. Porque eu não conheci ninguém. Ninguém. Que votou no PT no primeiro turno. Eu não conheci ninguém. Eu queria muito olhar nos olhos dessa pessoa e perguntar. Vem cá. O que que você come? O que que você bebe, mano? Sério. O que que tu te alimenta, irmão? Como é que depois de todos esses anos de podridão na política comandada pelo PT e o Brasil ter ido pro fundo da lama, você olha e fala. Quem vai tirar a gente dessa situação é o PT. Beleza. Aí, olha isso aqui. Lula. 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 Vê se não é uma hipocrisia do caralho, né? O cara fala mal pra caralho do PT, detona o PT, depois, bem, apoia o cara. Tudo bem. A gente pode mudar de opinião, não tem problema nenhum, né? A questão é a hipocrisia. Esse cara é o que tem mais relevância no YouTube. Vê se tem um cabimento, uma desgraça dessa. Ele tem, bem, relevância no YouTube, no Twitter, não é? Não, velho. O cara faz propaganda da Blaze, vende a sua alma pro diabo e quer tá certo. Olha lá, vejam só. O New York treta quer tá certo. Saca? Cara, eu vou te falar uma coisa, velho. Ó. Sinceramente, mano. Não dependa de ninguém pra nada nessa vida. Na verdade, o... Como é que eu vou dizer? Tipo, não dependa de ninguém pra nada, saca? O intuito do vídeo é esse, sim. Essa que é a mensagem, saca? Não dependa de ninguém pra nada. Cuidado com quem a gente... Cuidado com quem vocês acompanham, tá? Olha, eu tenho um canal... Eu tinha um... Assim, meu canal no começo era de distribuidora. Eu falava só de distribuidora, certo? Quando eu falava as minhas verdades, que é algo que eu já vivencio, tá? Ó, dificuldade, distribuidora é algo difícil, com pouco dinheiro, tal, tal, tal. Eu sempre fui taxado como... Como hater, ó. Fui taxado como pessimista, como negativo. Eu sou um cara fodido. Inclusive, eu fiz um vídeo falando do Glatson. Pra quem não conhece o Glatson, o Theodora, ele tem um canal no YouTube. E ele falou que dá pra abrir um distribuidora com mil reais. Eu rebati, fiz um vídeo react do que ele falou. E tô recebendo uma enxurrada de hater. Inclusive, um hater até me respondeu, eu coloquei na comunidade. Eu vou fazer um vídeo sobre o que ele escreveu sobre mim. Talvez eu faça hoje, falando o que eu penso sobre isso, né? Então, quando você mexe com as pessoas que você adota, né? Aliás, quando a gente mexe, né? Quando a gente fala das pessoas na qual o gado adota, puta que pariu, ele faltou matar a gente. É por isso que tem bolsonarista matando os outros, petista matando os outros, não é? Porque eles têm uma cegueira política por pessoas. Tem uma cegueira por famosos, né? Por outras pessoas, cara. Você não pode ter uma cegueira por pessoas. Porque as pessoas não vão fazer nada por você. Famosos não vão fazer nada por você. Youtubers não vão fazer nada por você. Influencers não vão fazer nada por você. Políticos também não vão fazer nada por você. É você com você e Deus. E acabou. Se você não der os seus passos, der os seus pulos, você nunca vai pra frente. Se você confiar em youtuber, confiar em influência digital, você tá fudido. Você tá fudido, cara. Se você confiar em político, você tá fudido, cara. Essa que é a mensagem, entendeu? Não confie nos outros. Olha, eu, se eu dependesse das pessoas pra ter um canal no YouTube, eu não teria canal. Entende o que eu tô falando? Porque, primeiro, eu acho que meus parentes, ninguém sabe que eu tenho canal no YouTube, pra começar. Alguns colegas sabem que eu tenho, assistem, mas nem comentam, entende o que eu tô falando. Quem me assiste são vocês. É o resto das pessoas. Ou seja, pessoas que eu não conheço. Entende o que eu tô falando? Então, as pessoas na qual eu trabalhei, os meus parentes, alguns colegas, até alguns amigos, né, mais próximos, não me acompanham, não comentam, não querem saber. Entende o que eu tô falando? Não confie nas pessoas. Haja por mérito seu. Haja por, como é que vai? Pelos seus instintos, né? Aprenda a escutar os seus instintos. Entende o que eu tô falando? Então, se você sente algo que você não deve fazer, não faça. Por mais que a outra pessoa fale pra você fazer, não faça, porque é algo te dizendo o que é realmente pra ser feito. Será que eu tô sendo um trabalhingo aqui ou não? Será que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, tudo que eu tenho hoje, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho esse comércio, eu tenho um lote, eu tenho uma vida tranquila, graças a Deus. Mas foi tudo pelo meu próprio esforço. Não precisei do governo, não precisei das pessoas, não precisei de ninguém. Criei um canal no YouTube, bem, já tá batendo 10 mil inscritos, vejam só. 10 mil inscritos. 10 mil e 300 inscritos, né? E eu vou falar mais, eu vou bater um milhão de inscritos. Vocês podem escrever. Guarde o que eu estou falando, tá? 10 mil e 300 inscritos eu tenho hoje. Eu vou bater um milhão de inscritos. Não sei quando, não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou bater e eu vou ser reconhecido. Ah, vou sim. Esse videozinho que você viu aí, é do canal do Daniel Pelin, tá? Eu fiz um corte, coloquei, tá? Ele que criou esse pequeno trecho que eu postei no começo, pra vocês verem. E é isso, tá? Não confie em youtubers, não confie em influencers, não confie em políticos, não confie em cantores, jogadores, não confie em ninguém, porque todo mundo te odeia. Eles só pensam no próprio umbico, eles só querem o seu benefício próprio. Todo mundo é individualista. Todos são individualistas. Esse pessoal tá ganhando rios de dinheiro pra te transformar, pra te transformar não, pra te deixar na merda. Essa que é a verdade, tá? Essa que é a verdade. Bem, essa putaria da Blaze toda tende a perpetuar por mais algum tempo, sim, porque muita gente ainda vai se pronunciar, muita gente vai se recuar, mas enfim, mas uma coisa é certa, cara. Não existe, como é que se diz? Não existe fórmula mágica, com sucesso. Não existe fórmula mágica pra ganhar dinheiro. Não caia nessas falácias de marqueteiros digitais, olha, brindaremos, 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 ou te laio. Não caiam nesse papo furado, tá? Não caiam. Porque tem que ter dinheiro pra investir. Tudo requer dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Tenha dinheiro. Porque dinheiro gera dinheiro. Entende o que eu tô falando? Você tem que investir pra ganhar, né? Nada cai do céu. Não confia nesses Wendel de Carvalho da vida, nesses coaching da vida, nesses pastores que vão te dizer o que você tem que fazer. Ai, doi aqui, né? Olha, eu tô te vendendo feijãozinhos mágicos, né? Como fazia o Valdomiro Santiago. Não acredita nesses pastores. Não existe fórmula mágica pra sucesso. Fórmula mágica é você acordar cedo, saber o que você quer e ir pra cima. Você tem que saber o que você quer. O que você quer pra sua vida? Você quer ter uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, uma vida de prosperidade? Então, meu velho, se você sabe o que você quer, vá pra cima, mas você vai ter que ir sabendo e consciente que você vai suar muito, que você vai ter que abrir mão de muita coisa, que você vai perder dinheiro sim, porque tudo é investimento, não é? É isso. Entendeu? É isso. Então, não perca tempo e vá pra cima. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais um Dia do País da Putaria. O vídeo era esse, não é? Eu queria falar um pouco sobre a Blaze, aproveitar o hype, não é? Da Blaze. E é isso. Você que não é inscrito no canal, se inscreva na porra do canal, que não custa nada. Se inscreva aí, já deixa nos comentários. Fala, Walter, eu estou aqui. Tudo bem? Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais.